Olá amigos do Manta Juventino, como prometido, para você que acompanhou a semana passada e nós abrimos vários ingressos antigos, se você não viu, assista que foi legal, muitos ingressos antigos, anos 80, anos 70, nós agora recebemos mais uma leva de ingressos, dessa vez Maria Luisa Farah, que nos enviou, e esses ingressos são mais novos, são de uma época que está mais fresca na nossa memória, principalmente para quem acompanha o Juventus nesse século, nos últimos 20 anos, e se você também tem ingressos antigos do Juventus, quiser enviar para a gente, entre em contato com a gente, a gente mostra para você, a gente fala com você, a gente tem interesse em agregar na nossa coleção itens diferentes, não só camisas, mas coisas que contam a história do Clube Atlético Juventus, tá bom? Vamos abrir aqui, a gente volta a se falar já já. Aqui estão eles, ingressos também vieram no Zip Lock aqui, muito bom, para conservar bem, ingressos recentes, esses daqui, tá? São ingressos do Campeonato Paulista de 2004, olha aí, esses daqui, ingressos que custavam na época 20 reais, tá bom? Nós vamos ver que jogos foram e se estão em ordem aqui, vamos colocar na ordem, né? ordem, é, de datas, ordem cronológica, essa aqui vem pra cá, não, essa aqui vem pra cá, bem, 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 14, vem aqui, e é isso, bom? Tá aqui, ó, primeiro ingresso da nossa, dessa nossa nova leva de ingressos, entre Juventus e Ponte Preta, Paulistão de 2004, dia 31 de janeiro daquele ano, tá bom? Foi realizado na Rua Javari esse jogo, aliás, se não me engano, esse jogo foi aquele que choveu, que o jogo foi cancelado e começaram de novo, tenho a impressão que foi, hein? Se foi, o editor vai confirmar o evento. Confere, Juventus e Ponte Preta, no dia 31 de janeiro de 2004, foi uma partida interrompida em razão da forte chuva, o jogo foi cancelado e remarcado por dia 11 de fevereiro de 2004, e o Juventus perdeu para a Ponte Preta por 3 a 0. Beleza, então aqui nós temos Rio Branco e Juventus no estádio Décio Vita, no dia 8 de fevereiro de 2004, 24, beleza, esse ingresso estão completando 20 anos esse ano, né? Mais um ingresso aqui, Juventus e União Barbarense da Rua Javari, dia 14 de fevereiro de 2004, beleza? Aqui o jogo foi bem polêmico, o jogo entre Corinthians e Juventus, dia 26 de fevereiro de 2004, essa partida aqui foi aquela em que aconteceu um monte de coisas que nós já contamos aqui no vídeo. Passe de Terrão e Wellington abre o placar. Agora vamos com vontade, mesma vontade que fizemos no primeiro tempo, para fazer mais um gol. E que vontade, passe de Itabuna, Wellington mais uma vez, 2 a 0 Juventus. Aquele jogo inclusive o Juventus acabaria perdendo, graças a um pênalti inexistente que foi cavado pelo Gil. Fiz meu papel que era cair, não tinha mais o que fazer, o Gil acabou dando pênalti. O próprio Gil que depois, em 2015, jogaria no Juventus e seria destaque do time que subiu para a Série A2. E aí no final das contas, no final do campeonato, o Juventus e o Corinthians ficaram brigando pelo rebaixamento para ver quem não ia cair. Portugueses e Juventus, dia 29 de fevereiro de 2004. Está aqui mais o ingresso então, da Lusa e do Juventus no calendário. E fechando essa lista, o ingresso de um jogo também histórico, o último jogo do Juventus naquele ano de 2004 pelo Paulistão, que foi lá no Anacleto Campanella, Juventus e São Paulo. Não preciso nem dizer o que aconteceu. Aconteceu um evento bem conhecido, famoso jogo, em que se o Juventus perdesse, o Juventus seria rebaixado. É, eu não vou explicar o que aconteceu mesmo, porque você sabe muito bem. Se você não sabe, procure e depois escreva com grafite, tá bom? É isso aí, meus amigos. Não foi um ano feliz para o Juventus em 2004, foi um ano que o Juventus caiu para a Série A2. Mas é sempre bom trazer alguma coisa interessante e histórica. E aqui faz parte da história do Juventus também, momentos bons e momentos ruins. Está aqui algo que faz parte dessa história. A gente tem o orgulho, o carinho e o prazer de ter na coleção e guardar aqui para contar essa história para o Juventino. Um grande abraço para você que gosta do nosso canal. E a gente se vê na próxima, valeu!